Tá gravando? Tá gravando, rapaziada. Eu sou o Amor e a gente tá começando mais um vídeozinho aqui no canal, minha rapaziada. E aí eu sem microfone, mas logo logo vou arrumar pra vocês. Galera, eu poderia tá gravando com o celular, o áudio, que nem da última vez, porém não deu certo. E aí, infelizmente, o vídeo vai ter que ir pro acinho, com esse áudio, então me perdoem, me desculpem. O vídeo tá de boa, o áudio nem tanto. Mas dá pra comunicar, aí abriu com bora e rapaziada, vocês aqui do centro. Eu peguei a entrega bem lá no centrão, mas tava tão lotado, rapaziada, que eu não consegui encontrar uma vaguinha pra mim, ligar a câmera, porque a câmera não tava no capacete que eu coloquei, ela guardada aqui, ó. Nessa nova bolsa aqui, que eu comprei justamente só pra isso, pra colocar a bateria portátil, a câmera, né, e algumas coisas que eu posso precisar. Então, tudo eu coloco aqui na bolsinha, até mesmo porque se chover, eu já tenho algo bem mais rápido, eu coloco na sacolinha aqui, na proteção, apesar da bolsinha que eu comprei aqui, a peiteira que chama, né, ser a prova d'água, mas uma proteção a mais, não faz mal a ninguém, né, minha rapaziada. Então, todos saí do centro, que sejam bem-vindos a mais, ouvido, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começando aquele que a gente tá um pouquinho, tá saindo, são 11, Eu vou sentar amanhã, na cidade de Cingarau, e eu comecei, era até 10 horas, mano, vim com a corrida de lá, demorei meia hora pra chegar aqui no centro, vi meia hora pra pegar uma corrida. Geralmente, o tabadão é assim, rapaziada, geralmente o movimento começa agora, 11 horas, até a noite, aí. Mas eu, às vezes, ia ficar com 3, 2, 1, mais tarde, então, não tem caralho fixo, né. E é isso, minha rapaziada, eu tô falando, gritando aqui, a galera tá toda me enlojando aí, mas não tem problema não, porque eu quero que vocês me ouçam, é isso mesmo. E rapaziada, se vocês abriu o vídeo aí, é novo aqui, nunca tinha visto esse canal, nunca tinha visto nada, mano, se inscreve no canal aí, se você gostar do vídeo, ou gosta desse tipo de conteúdo, mano, a gente tá sempre postando esse tipo de conteúdo, que é o Motovlog, a gente posta um vlog, a gente vai peticar, a gente faz um vídeozinho diferente, enfim, mano, a gente tá juntando tudo aqui, é um pedacinho da minha vida, e eu levo vocês comigo aí, pelo menos pra quem assiste, ou você tá assistindo, é nóis? E pra você que gosta de redes sociais, gosta de seguir, gosta de assistir, mano, ó, os links estão tudo aí na descrição, se tiver um pouquinho a mais, duas mãos, tá tudo aí na descrição, lá no Instagram, na página, tudo, só entrar lá e ficar de boa, ó, a empresa tem um livro aqui, tô pegando uma livraria ali, lá no Centrão, tive que fazer maior gambiarra pra buscar esse livro, tive que deixar minha moto no canto, pra vir lá buscar a pé, porque pra me dar um retorno, ia sair muito longe, e pra mim ir pra moto até lá não ia dar, porque tinha muito fluxo de carro, então, fiz a gambiarra rasinha, pedi pro cara dar uma olhada na minha motinha, rapidão lá, deixei que você lá e tudo lá com ele lá, falou, manda uma olhada aí pra mim que eu vou ali rapidão, eu conheço ele, ele trabalha aí no centro aí, ele é marido da prima do meu pai, é isso mesmo aí que vocês ouviram, marido da prima do meu pai, abriu e vambora. E aí ele falou, não, não, ora, então eu deixei lá a motinha lá com ele lá, fui lá, peguei um negócio rapidão, peguei a minha motinha, assumi uma radinha lá, apesar de eu estar com a minha água aqui na mochilhinha, aqui na minha cama, eu beco, e a radinha lá que tava com o cheiro, papai, e aí, chama, na pressão. E aí, vambora, mano, o vento tá batendo, toda vez que eu inicio um vídeo aqui, ó, como é que fica a toninha, mano, geralmente, quando eu não tô gravando, galera, não bate um vento desse, mano, tá quente pra cacete, ó, como é que tá agora. Bom, galerinha, é mesmo, é um auge, ó. Um curto pode ficar com a chuva, né, com a qualidade de alto, mas até que eu vou, e cheguei o adaptador, eu vou fazer a compra, da boa trama em que lá, porque se não tem muito sorte, eu já acertei, e só tinha um aí, vizinho, que aí em dez dias, que eu vejo que ele será arregançado. Aí eu não sei se eles vão fazer o envio, ou não. E aí eu tô na mão dele, né, rapazada, se ele tiver um reembolto, porque o preço tava bem abaixo do valor que é, que eu tinha um adaptador desse, tá saindo aí no valor de 280 reais, nessa loja que eu comprei, né, quer dizer que não é loja daqui do Brasil, né, é importação, de sites, a loja, tá, mas aí só que tu vai na loja, né, aí a loja tava com promoção, tinha só um, isso foi domingo passado, tinha só uma disponível, aí tava lá, promoção, mega promoção, 140 e pouco, aí mais imposto, e o frete grátis, mas aí o imposto, eu vou ter que pagar mais o imposto ainda, o imposto do amor, mas aí eu acho que vai sair na parte de 75 reais, aí que tá valendo a pena, rapaziada, porque o 1 tá saindo a 600 reais agora, com o imposto do amor, aí tá o outro, né, rapaziada, é 350, o adaptador, as mais 327, a taxa do amor, e mais, no street code, a taxa de entrega, 350 a 700 reais, o adaptador, que absurdo, hein, rapaziada, que absurdo, isso é metade do valor que eu paguei na moto, mano, ô, isso na moto, na câmera, não tem a noção, ó o vento, mano, caraca, ó, ventaninha, olha, eu tô, nesse tanto vento, 10 mil tem, na moral, aí, ô, não tem nem como eu ir mais devagar, já tô a 60 por hora, rapaziada, mano, eu vou ver que, eu vou ver, eu tô tentando aí, deixar sua voz, mano, que vento, eu tô, eu tô, eu tô, chateado agora, com o clima, isso que eu tô achando ruim, né, é o ventinho, mas com o vídeo, pro vídeo eu tô, mano, vou meter o louco aqui, rapaziada, não repita isso, por favor, eita, vai, vai, fica de bobeira aí, pra que venha, se não cair, isso, viu, chega pro outro, aí, o Bruno, até o louco, eu vou meter o louco também, tá ligado, rapaziada, acredito não, que abriu tão rápido desse jeito, tá de parabéns, semáforo, é a primeira vez que eu vejo esse semáforo, abriu tão rápido, quando eu pego assim, mas lógico, se eu cheguei, já tava fechado, as vezes eu cheguei, tá fechado, e mesmo assim, mano, demora mó tempo, pra eu pôr pra ver, tá bagaceira, pê pão, a galera tá no curacão, agora, hein, rapaziada, eita, bagaceira, tá cruel, tá cruel, a situação do nosso estado, hein, rapaziada, tá cruel, pra você que é de Manaus, sabe do que eu tô falando, hein, nem vem adiantar, puxa saco de prefeito, não, que olha como é que tá isso aqui, cara, ó, nossa, mano, vamos fazer a rua, né, aí, ó, remenda ela, dá buraco, só faz dar o remendozinho, o vagabundo, e já era, tu é louco, velho, deixa aqui, meia indignação, quero nem saber, ó, ó, falta, falta pedir montado, meu amigo, tu é louco, tem que ter um carro aqui no estado, meu parceiro, pena com manutenção, principalmente de suspensão, cara, muito buraco, essa enrementadeira, isso tudo danifica, olha isso aqui, ó, é pesado, ó, tu entra, pega, a trepidação, parece que tu tá no ramal, filho, eu já vi ramal melhor que essa, essa avenida, você tira o nele, na moral mesmo, vem caô, falando, na moral mesmo, e, tá doido, mano, aqui na tom 4, tá mais boa, é, rapaziada, estou indo a direção, assim, vai de novo, vai, 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 rapaziada, eu tô encarando, alguns problemas, com os vídeos, aí, do canal, gravadas, dessa qualidade, de vídeo, assim, que eu tenho, proporcionado, para todos nós, que eu gosto de assistir, também, né, rapaziada, como assim, rapaziada, a renderização, fica lenta, de mar, lá, no meu editor, de vídeo, cara, dura aí, 2 horas, 2 horas e meia, um vídeozinho aí, de 15 minutos, para renderizar, galera, em 4 caças, você tá te pede, depois, o 1080p, é o, é metade disso aí, metade desse tempo, mas enfim, galera, não tem o que fazer, não, a minha máquina, é um pouco ultrapassada, não é a máquina nova, apesar dela ser i7, é terceira geração, eu tava até pensando, em fazer um vídeo, mano, pra vocês verem, todo, o meu setup, as câmeras, como é que eu tô fazendo, como é que eu tô gravando, toda a gambiarra feita, porque, pra quem tá ligado, eu não gravo, com bateria, pelo menos, na GoPro Hero 8, olha só, tem um cabinho, saindo dela, e na bag, aqui ó, acho que dá pra vocês ver, acho que dá pra ver, né, e aí, mano, eu botei com o Power Bank, tá ligado, já fiz uns 4 vídeos, com esse Power Bank, eu não recarreguei ele, e mano, tá com 4, são 5 pontinhos, que marcam a carga da bateria, portais, no caso, do Power Bank, só foi usado um, hoje eu vou ver se eu elimino mais um, pelo menos aí, uns 3 vídeos, porque estou atrasado, com o meu conteúdo, porque agora, o editor, eu tenho que todo dia, mano, botar um vídeo pra renderizar, pra nós colocar no YouTube, rapaziada, vocês já noção, não tem jeito não, tem que trabalhar mais agora, pegar do tram, quanto eu fui dormir a 1 hora da manhã, filho, porque tinha que esperar um renderizar, pra colocar o outro, tá ligado, pra mim renderizar 2, pelo menos, e o PC sofrendo, aí ficou com mais um, lá, aí eu pedi pra minha esposa, quando desse meio dia, de ligar o PC, que é a hora que, já estaria, já teria renderizado, né, e aí era só tirar, e aí, quando eu chegar de noite, chegar lá pelas 7 horas, hoje, tem mais um que ficou lá, aí tem mais 3, da GoPro Reno4, pra reeditar, reeditar não, reeditar, aí mais esses daqui, que eu vou gravar hoje, então, acho que hoje, dá pra mim fazer uns 3, 3 da manhã, faço mais 2, e assim nós vamos, rapaziada, conteúdo demais, aí eu tô gravando, graças a Deus, sentindo o dia cheio de trampos, eu só tô gravando, entrega no momento, rapaziada, tô com mais ideias de vídeo, aí, eu tô atrás de comprar, um negócio, aí, que sai, vai fazer, aqui, um outro conteúdo, aqui, e o áudio, tá com o papo cano, ah, vambora, vambora, que logo, logo a gente arranja um adaptador, e aí vai ficar mais insano ainda, nossas gravações, e aí eu tô pensando em mudar de celular, rapaziada, porque esse aqui, mano, não tá gravando o áudio, rapaziada, do fone, ele grava sempre o do microfone, externo, e não interno, tô com toda dificuldade, com o celular também, tô muito desafiado por isso, e eu não, acho que eu não vou trocar esse celular, que é porque tá de boa pra mim, só pro meu trabalho aqui, o que eu vou fazer, é comprar um outro celular pra mim, só que bem mais top, vou investir desse celular, vou trabalhar o sobro aí, vou me esportar mais, vou ver se eu tenho alguma coisa lá em casa, mas porra lá em casa não, né rapaziada, mas deixa eu explicar, né, pra gente dizer que sai igual um cracudo, é a venena do vídeo, a venena dessa, vender alguma coisa que eu não tô usando, é isso que eu tô falando, se eu tá pegado de algo, se eu tô uma graninha, e comprar um celularzinho mais da hora aí, pra nós postar conteúdo, tanto aqui, no Youtube, no Choque, como lá no Instagram, no Facebook, interagir com vocês, de uma forma bem diferente, aí esse ano, ano passado eu prometi, que eu ia interagir mais, rapaziada, eu interagi um pouco, mostrei pouca coisa, nas minhas redes sociais, e mano, passei a ter ano de samba, eu tenho um engajamento bom lá, cara, que é o canto de, de porta, comer reels, com outras coisas, né, e aí, a galera não me segue, não me segue, e aí eu não sei, deu uma pesquisada, a galera gosta de quem, faz bastante doce, e eu não falo doce, eu não falo doce, mas, às vezes, eu alcance de 15 mil contas, 5 mil contas, nos últimos 15 dias, então, é uma média boa, de alcance, só que isso, não está, é, batendo bem, é uma estatística boa, de visualização, porém, fraca, a mulher olhando para mim, gritando aqui, entendeu nada, olha lá, é o homem, pô, ele ficou olhando, eu gritando aí, do nada, do Nathan, calma, moçalero, e aqui, e aqui é fogo, troca, aqui não pode nem marcar, bobeira, já vai, tem vaga, já vai logo, eita feia, bate o golzinho, arranca, o porta-malas inteiro, do clássico, ou o clássico, é como o outro, não quer o chamelec, aí estamos chegando, tá aqui, enfim, hein, nós vamos achando aí, é uma, só queria a lana, fora isso, eu não queria nem outro, capuz, vai para lá, então, olha o fluxo, aqui na feria do Mano One, olha o fluxo, vai dar brava e vai logo, meu parceiro, vai dar brava e vai logo, calma aí do gol, dá licencinha aqui, aqui mano, você tem que ter cuidado, eu estou andando a 30 por hora, e do nada as pessoas atravessam, então, tem que andar de boa, bater alguém aí, dá aquele bololo doido, hein rapaziada, a comida boa gente, vem que tem para você, a comida boa aqui, a gente tem que andar de boa na praia, aí não dá, bora tropinha, tá tranquilo aí doido, eu vou ligar aqui, dar aquela zonhada logo, tem uma espátia, fica ligeiro, tem que ficar ligeiro tropinha, o putz vai já ficar mais de tempo aí, para chegar na hora do amor, só 11 e 28, o cara já sabe fazer uma comprinha, outra, aqui mano, loja para tudo que é lado, loja só de motocicleta, ó o borracheiro aqui ó, que borracheiro uma vez me salvou aí, hein mano, estamos chegando né rapaziada, e eu vou ficando por aqui cara, para você que assistiu até aqui, muito obrigado, inscreve no canal, para dar aquela força aí, ajuda a nós rapaziada, só para gerar engajamento, comenta qualquer coisa, da cidade atual, você está assistindo esse vídeo aí, e é isso, eu vou ficando por aqui ó, 500 metros para chegar na casa da cliente, para você, um ótimo dia, boa tarde, boa noite, não sei o que ano, você está assistindo aí, que a partir desse vídeo, seu dia fique de boa, é nóis rapaziada, então me segue nas redes sociais, deixa o like aí viu rapaziada, deixa o like mano, é importante você deixar o like, me ajuda aí cara, se inscreve no canal aí mano, para nós, por favor, dá aquela ajuda aí para nós, e é isso, depois de me indicar, agora eu vou ficando por aqui, de verdade, forte abraço para todos, e fui,